E aí gente, vamos lá para mais um react e hoje a gente vai responder o comentário do Bruno e o Bruno é meu aluno da mentoria, valeu demais Bruno pelo comentário, ele pediu para a gente reagir a way you are ride horse, hi horse, hi, negócio de ride, hi horse E se você também quiser ser meu aluno, quiser participar de algumas das minhas mentorias ou adquirir algum dos cursos gravados, eu vou estar deixando aí o link para você estar entrando em contato comigo e se você quiser concorrer a uma causa de diagnóstico gratuita, vou estar deixando o formulário aí também para vocês, vamos lá para o vídeo Bora ver que afinação que está a música Eu acho que é algo assim É isso que você quer, é isso que você precisa Bem metal, core e raiz né É isso que você quer, é isso que você quer É isso que você quer Outro 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 Mano, pesadíssimo aquela música de Vick, né? Aquela música de roda punk que é só pra você sair quebrando tudo. Curti demais, né? O Ejoar é uma banda que eu já fiz alguns... Eu acho que eu já fiz uns dois reacts ou um, não lembro. E eu curto muito a estética da banda. Mas nessa música em específico, ela tem uma sonoridade que eu particularmente não escuto assim no dia a dia. Talvez malhando ali, né? Naquele momento ali pra puxar ferro e tal, levantar os pesos. Mas eu aprecio mais músicas que tenham aquele vocal um pouco mais bem construído, né? Que a linha vocal do refrão tem melodias, divisão de vozes. Eu gosto muito dessa estética mesmo do metalcore. O metalcore tem muito disso, né? A estrofe é esse vocal mais pesado e o refrão ele vem com a linha melódica até meio pop. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa música. Se vocês curtem esse estilo, deixem aí nos comentários e também deixem sugestões pros próximos reacts. Até mais, valeu, falou!